E fazer agora o craft do parco, é galera, olha isso aí, beleza? Direito ali, carvalho, tá legal, craft do parco, adicionou o parque a motor, galera, olha aí, o braquinho, você pensa que vai ser assim, você vai colocar o craft dele, pode ser aqui mesmo, não tem outro lugar, vai ser aonde? Vamos um pouco mais pra frente aqui, beleza? Olha o craft do parco, galera, eita, olha isso, certo? Vamos montar agora, olha o Shoei, beleza Shoei? Membro do canal, Shoei? Luan, beleza Luan? Grande Jonas, moderador, membro do canal, hein, galera? Bele, 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 ó, eu tenho todos os itens, só tá faltando isso daqui, ó, motor de barco, tá? Aqui, deixa eu até colocar o pauzinho pra cá, não, não vou colocar ele pra cá não, tá aqui, ó, deixei tudo separadinho aqui, ó, tá faltando dois propulsores só, tem um que eu peguei na entrega, tá lá, e tem outro agora na caixa da grua, vamos ver se ele vai vir, é, bancada de maçonaria, deixa eu ver se eu tenho ali, eu fiz a última entrega, eu acho que não tem não. As coiseiras aqui que eu não vou estar utilizando agora, sendo que eu vou voltar na base, né? Deixa eu ver aqui primeiro, ver se eu tenho, mano, se eu não tiver a chave da grua aqui, vai ser tristeza. Aí, garoto! Primeiro propulsor do barco, a gente consegue as entregas, galera, level 10, e a partir do level 10, começa a aparecer o que na caixa da grua? Propulsor do barco, né, meu Deus? É, então eu estou no time perfeito, tá, já conseguiu o propulsor aí, eu só vou abrir a caixa da grua, porque pode ser que não apareça nenhum propulsor hoje aqui em Batino Escuto, né? Se vier, vai ficar sobrando um, beleza? Vamos lá, ativa a chave da grua, a chave da grua, galera, é só interessante abrir a partir do level 10, se você quiser montar o barco aí, né, porque do 15 em diante que é melhor, do 20 já vem a arma da Genesis, né? A chave da grua também, eles poderiam melhorar isso aqui, pra falar a verdade, né, a caixa é bem, tem um pouquinho de polímero, fibra, ah, mas é fácil o que, né, cara? A Kephyr lança o evento grande caçada, é, qual que é o outro lá? Esse evento das tampinhas, pra te dar 50 tampinhas no mapa, a chave da grua aqui pra ela, ela tá te estragando só e tem raro na cabeça dela, né? Pô, tá droppando polímero, peça original, fibra de vidro, propulsor do barco, arma, entre outras coisas, roupa completa não, pra que você precisa de uma roupa completa? Não, você precisa de peças de roupa, não vem roupa completa, roupa completa vai abrir caixa do bunker, caramba, né? É a que eu fio falando, não é eu, né, galera? Você quer uma roupa completa? Não, essa daqui não é a caixa pra você, isso aqui é pra peças do barco. Ah, ainda tô colocando umas pecinhas de roupa, ainda tá reclamando, oxi, não vou nem colocar na próxima, fibra. Oi, galera, vamos ver aí, ó, vou voltar lá pra base pra colocar essa caixinha lá, né? Ainda coloco peças ainda e ainda fica reclamando, só aí tem raro a propaganda pra tá pulando a caixa, mas eu não quero fazer isso não, vamos lá. Vamos lá, deixa lá, oh, tá difícil, hein, tá vendo? Uma hora, mas rapaz. Eu acho que eu vou usar propaganda, mas vambora, deixa esse trem aí que ficou bonito, hein, ó. Admirando a caixa. A que você não sabe tocar a bateria? A cara sabe, a técnica. Eu não tava esperando isso, não. Eu já vim aqui não esperando, então se aparecer vai ser sucesso. Ah, deixa sucesso, vai ser. Vamos, 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 usa esse carro. O que apareceu? Ah, tá. Aí, ó. Oh, Taylan, beleza, Taylan. Beleza? A caixinha pelo menos ainda passa. O zumbi não passou, não. É, o propulsor não veio aqui, não, né? Vamos ver aí, ó. Opa. Opa. Cara, por que você é tudo de arma aqui, doido? Você tá, velho, vai de o que aí, velho? Ah, não, é que eu ganhei armas, né, ó. Olha o tanto de arma que eu ganhei também, né, ó. A placa, ué. A placa, não sei nem pra que eu trouxe. Tacão não. O cano. É, beleza, deixa desse jeito. Caraca, quanto de arma que eu ganhei aqui, velho? Pra poder tá fazendo os lugares? Uai. O cara falando a real, passa a ter uma mão na roda pra pegar modificações, né, ó. Ainda mais que ele vem no grátis, ainda bem. Oh, oh, não, 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 não. Dois. É o soco super sério agora, galera. Ó. Morreu, morreu, galera. O soquinho super sério. Ah, não veio o propulsor, né, ó, do barquinho, galera. Não veio o propulsor do barquinho. Mas tudo bem, a gente ganhou oito interessante isso aí, tá? Olha aí, galera, caixa de level 10. Nossa, primeira caixa de level 10. Venha, propulsor, venha, 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 venha. Venha, venha, deixa eu tirar isso daqui, ó. Não sei agora com os eventos, né, ó. Não temos todos aí, né, ó. Cadê? Três, cinco? Cadê o outro? Tá faltando um. Eu deixei na moto? Tá na moto? Deixa eu ver se tá na moto. É, eu sabia que tava faltando um, pô. Vamos lá, então, galera. Aqui, ó. One. Ih, eu não botei filtro, cara. Vai ficar faltando os filtros. Deixa eu ver. Não, não, tô buscando. Yes. Caraca, foi meus filtros tudo, mano. Será que eu botei os itens aqui, galera? 60? Será que eu botei os itens aqui, galera? Acho que eu não botei, não. Deixa eu ver. 52, ó. Vai ficar faltando, né? Deixa eu ver aqui. O que eu posso tá fazendo. Tem lá no assentamento. Ó, os dois aqui. E esse é tudo certinho, ó. Tô faltando só os plásticos. Deixa eu ir lá no assentamento. Eita! Barquinho brum brum. Caraca, eu já montei o barco, cara. Já montei o barquinho, galera. Todos os itens aí, ó. Polímero. Polímero, a gente vai conseguir aí. Cadê? Laboratório. Bunker bravo, tá? Mantimentos. Eventos dos mantimentos. Reciclando armas na circuladora. Beleza? Comunidade. Caixa da grua. E eventos. Eventos. Beleza? Vidro. Vidro e eventos. É esgoto. A gente foi lá fazer. Fabricando lá no porto. Com paulchita. E... Ah, não. Isso aí é a fibra de vidro. Fibra de vidro, né? Você consegue fabricando lá no porto. Com vidro e paulchita. Pegando na caixa da grua. Eventos. Tá? Isso aqui é facinho. Isso aqui também é facinho, né, galera? Isso aqui vocês já viram como é que faz, né? No esgoto é a fonte principal. As entregas também você vai evoluindo. E a touch aqui todo mundo já sabe como é que tem, né? Isso aqui também, né? Então vamos finalizar o barquinho, galera. Ele morreu, mas sem perder a vida. Hello, como é que o meu fone do YouTube tá com delay? Dê um lado pro outro. The Walking Dead e os amigos que nós fazemos pelo caminho. Olha o barquinho, galera, como é que ficou. Deixa eu tirar essa... Ficou bonito, não é que ficou? O barquinho na base. Essa é a última visão que você vai ter do barco na base. Ele vai sair daqui. Ó. Ele vai sair daqui, galera. Por isso que eu coloquei ele aqui. Eu só coloquei o craft na hora que eu fui montar. Bonito, né? Olha o barquinho. Pera. Pera. Vamos esvaziar todo o tanque primeiro. Esvaziar todo o tanque, tá, galera? A gente não vai precisar disso. 10 galões aí economizados. Isso é só na marquinha vermelha, ó. Beleza? O que eu ia fazer ali agora? Fazer um trem ali. Acabei esquecendo, olha. Caraca, eu... Ah, lembrei, lembrei. Comenta o som. Desliga a música, galera. A gente tem que ouvir o som do... O barco. Ó, deixa eu até diminuir a música que eu tô ouvindo. Ou só do barco. É... Parece até eu. Vou colocar algo... Aumentar isso aqui agora de novo, ó. Beleza, galera. Liga a música de novo. Essa é a primeira e última vez. Não, a primeira talvez não, mas... É a primeira e última vez que você escuta esse barodinho do barco, né, galera? Quando você monta ele. Caraca, olha que legal. Combustível. Por que você fez aquele desvazio ao tanque todo? Como é que você vai ir por aí agora? Não dá pra correr, não dá pra andar. Você também é muito esperto, né? Agora, como é que você vai fazer? É, eu sou esperto mesmo, galera. Beleza? Olha aí. Eu vou economizar a gasolina. Você é louco? Cara, pior que deu uma ideia de é fácil. Eu quero ver o Game of Thrones. Ah, não. Game of Thrones eu não tive nem curiosidade de assistir. Nenhuma cena que eu vi deles. Ah, é da hora. Não chamou atenção em nada. Desde o começo. Não sei nem se pode ser bom. Sei lá. Nunca me chamou nem atenção. Pra querer ir lá assistir algum capítulo. Tá? Exato. Antigamente... Ah, então. Agora tá explicado o motivo, né? Agora não gostei da nova bancada. E fica meio vago. Não gostei da bancada. Como não? Como é que dá? Da hora. Olha, o bonitinho entra na frente. Ô, Nazarene. Na hora que você vai utilizar o autocuro, ele para de acertar o cara, velho. Pô, essa roupa minha vai quebrar, pô. Olha as primeiras alcas. Passei raiva bem daquilo. Gostava do personagem. Mas tava na próxima temporada, né? Pai Deus. Como alegrado um fã. Mostrava modificações que não tinha. Como ela ficava na realidade. É, por isso, ainda bem que a gente tem os vídeos aqui do canal. Que mostram aí as melhores modificações. Infelizmente... Agora você foca só nas melhores. Sempre foi assim, né? Mas se você quiser... Agora se você quiser fazer uma ruim... Pra isso que servia essa bancada. Pra você comparar ações, né? Mas não precisa não disso mais não. A gente já sabe qual que é as melhores. A não ser se vieram a modificação nova. Eles fizeram isso aí pra atrapalhar a gente. Por exemplo, se a gente tivesse feito isso quando chegou a Dragon. A gente não ia saber as modificações da Dragon. Mas a gente já sabe as melhores, então... Mas tu faz isso pra mim. Isso é irrelevante. Mudou nada. E aí, garoto. É os piratas. Pede pra... Essa mochilinha vai ter uns farmzinhos aqui. Que vai servir pra estar montando o trem aqui, ó. Primeira vez é só isso aqui, tá? Ah, eu nem mostrei ali os itens do farol, né? É bom como é a primeira vez que eu tô liberando o barco. Que é bom mostrar os itens ali do farol, né? Vamo lá. Game of Thrones é a melhor série de todos os tempos, né Dark? É, pra você. Pra mim não. Tanto que eu nem assisti. Pra você ver. Pra mim a melhor série de todas é Sobrenatural. E Sobrenatural não é assim que digamos assim. É bem, né? Tem muita gente que não gosta. Eu gosto. Olha aí, ó. Olha aí, Supernatural. É a melhor, né? É a melhor, galera, Sobrenatural? Tenho certeza que muita gente vai discordar. Tiozinho da Lanchon. Antes dá pra ver, né? O status ali, ó. Olha o Ghost. Boa noite. Poder ser um manso na área. Ó. Mesmo jeito, ó. A gente vem pra cá, galera. Olha aí, ó. Acabou o combustível. A gente utiliza a energia. Não é, licenciantes? Só pra pessoa que não sente apego. O quê? Fantasia. E guerra. Tudo que... Ah, não. Eu já não gosto. Então, por isso que eu nem me interessei. Olha aí, ó. Eu não gosto de ficar vindo muita... Alteration. Em série e filme, não. Se eu assistir isso daí, vai ser outra coisa. Vamos lá. Eu quero assistir uma série. Breaking Bad. É melhor também. Muito boa, hein? Nunca assisti. Breaking Bad. Eu não vou falar que eu nunca assisti, tá? Porque no tempo que eu assistia, passava na televisão. Eu era criança e não podia assistir até tarde. Então, eu pegava um capítulo ou outro, entendeu? Então, praticamente... Antes que eu assisti, eu gostei. Antes que eu assisti, eu gostei. Eu gostei. Aí. Pronto. Vou colocar essa roupa aqui de volta. A roupa está nas últimas já, né, galera? Não vai existir, não. Lost é insana. Lost também, tá? Pode só não é a favorita, a favorita mesmo. Mas ela é muito boa também. Eu gosto pra caramba. Melhor mesmo, assim, pra mim, seria... Não é dizendo assim, é melhor. Que ela é a melhor de todas, né? É a que eu mais gosto, assim, digamos. É, Carlos. Fringe, Dark. Que que é isso, Fringe? Dark, sobrenatural é bom. É... Minha infância, né? É muito bom, cara. Sobrenatural. Melhor série que eu já assisti foi... Descém. Essa eu não conheço, não. O Robson Comics. Fear, Fear também é muito bom, hein? Anderson. Melhor série. Vandinha. Também é bom. Gostei. Ah não, a série a gente assistiu foi o filme, né? Tem uma série, cara. Depois que eu fui ver lá, eu falei, mas a... Eu pensei que era... Tem uma série só, é diferente os acontecimentos, né? Sabia, não, a gente assistiu a série. Nem lembro qual que foi que a gente assistiu. Ou assistiu o filme. Acho que a gente assistiu o filme e a série, não foi? Acho que assistiu foi os dois. Até hoje assistiu, de vez em quando. Tem coisa melhor. Assistiu as três da manhã. É melhor. Vandinha da hora também. Vamos lá. Tem um bruxo também, né? Opa, me viu. Nunca vi. Tem um que assistir. Parece que o Walked Dead também. A cada 20 minutos de EP tem alguma piada. Ah, isso aí eu nunca vi, não. Não, quer dizer, não... Não é tão... Acho que não é tão... Scrooge, como é que é a palavra? Olha aí, ó. Tem que comparar a Walked Dead com o Game of Thrones. Vamos lá. Ah, pega, mano. Esse daí foi ver o que tem no céu. Aí, garoto. Já era esse daí, ó. Print é uma série de ficção. Nunca vi. É nova? Wellington, tava assistindo pela TV. Como quase sempre faço. Entrei pelo loot só pra falar que o Game of Thrones é a melhor série já feita. Que não curtiu, tem problemas. Então tem um problema sério. Eu não gosto. A gente assistiu a série. E agora os... Ah, não. Que os pais do Cenedinho. Esse aí eu também não... Eu não quis nem... Nem questão de assistir, não. A gente assistiu a série, não foi? Foi a série. Pode ser que não. Vou falar assim que eu não gosto. Pode ser que eu goste, né? Caralho. Mas qualquer... Todas as séries que eu ouvi, eu não gostei de nenhum. Beleza? Achei bem escrotinho. Então vamos lá. Colocaram o Autocura. Automatication. Agora vamos adicionar esse aqui, ó. Ticat, ticatê. Vamos lá. Agora tá só deixado no Autocura. Ah, Ticuilhan. Tem uma série muito boa desse bicho chamada Kingdom. Não, esse eu também não conheço, não. É, ó. Eleta Fuzz. Também nunca, nunca assisti. A Casa do Dragão. Também nunca assisti. Carlos André. Bora, Carlos. Membro do canal. É, ó. Beleza? Da hora, galera, assistindo pela TV quietinho. Vindo cima de festar. Não é a casa aqui, ó. Você viu? Já fez a central nessa conta, Dark? Opa, já sim. Vamos lá. Nunca assisti Game of Thrones, né, Antonio? Mas você não assistiu Dark. Acabou de falar. É, eu não gostei mesmo assim. Beleza? É porque a graça do Super Neto era o Jim. Tira ele e nada? Aonde? Não é, galera? O Castiel ali. O Castiel mandou lembranças pra você. Pringy foi a melhor série de ficção que eu já vi. É muito antiga? Depois eu vou procurar. Net caiu de novo, Lua. Dark. Não vou poder ficar assistindo. Mas já deixei o Wellington. Ou, é, já deixou o Wellington. Já deixou o like, Wellington. Beleza? O que eu acho que a gente vê é o que eu posso mostrar? Mas vamos ver aqui, ó. Aqui. Nossa, falando em Castiel. Lembra da primeira vez que ele apareceu lá, cara. Bah! Destruindo tudo, mano. É louco. Depois das outras separadas, ficou meio fraquinha, né, mas... Castiel, você é louco. Primeira aparição ali, você falouzinho da glória. Vai matar tudo. Já era. Morreu todo mundo. E o do Leviathan. Certo, louco. Ficou chatinho depois, né? Legal. Então vamos colocar essa daqui, ó. Click, click, pum. Fechar aí. Nossa, ficou só com a cárcel. Oxe, já lotou, já, galera. Nem tem mais, ó. Fechou o farm, ó. 20, 20. Falei que acabou. Você não ouviu, não? Acabou. E a Clariston! Clariston, chegaram no like número 70, galera. Olha que coisa maravilhosa. Tá faltando apenas 30 likes pra chegar no 100, ó. Deve ter nem 30 pessoas assistindo pra deixar esses 30 likes, mas tudo bem. Será que a gente consegue? Vou voltar pra base. Não gosto muito da série, mas The Walking Dead tá bem maneiro, né? Podiam fazer uma série fiel à Resident Evil, né? Mais outra? Vamos lá. Salve, galera, que hoje está atrasado mesmo, né? Olha lá. Chegou no número 68, Clariston no 70. Tchau, 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 tchau Obrigado.